E aí galera do YouTube Marot com vocês novamente E é isso, finalmente aconteceu O fim da série de Spore Mas não só de qualquer série de Spore É o fim da série de Spore Quando eu comecei essa série em 2015 O canal tinha acabado de atingir 3 mil inscritos E por isso que eu imagino que pouca gente Daquela época deve estar vendo aí no canal Até hoje, se é que tem alguém Então acho que ninguém deve saber o real motivo Dessa série se chamar Spore Reborn em primeiro lugar Bom, pra começar, essa série Foi muito importante pra mim e pro canal De várias formas diferentes Eu já tinha feito duas séries de Spore antes dessa Uma que começou em 2012 e terminou em 2013 E uma segunda que começou em 2013 logo quando a primeira terminou E essa segunda terminou em 2014 Ela não terminou de verdade Tipo, eu não fiz um vídeo de fim de série como eu tô fazendo pra essa E como eu fiz pra primeira série de Spore Ela meio que foi interrompida Sim, eu não tecnicamente acabei Mas eu não fiz vários vídeos dela desde então Então eu considero que ela tenha acabado Enfim, logo depois disso eu fui fazer intercâmbio no Canadá Sim, eu aposto que muita gente não sabe disso também Em 2014 eu fiquei seis meses no Canadá Eu fui em agosto e voltei em janeiro de 2015 E lá eu não podia gravar Spore porque eu não tinha nem o CD do Spore Nem os saves do Spore Nem um computador que rodasse direito Nem uma estrutura que eu pudesse gravar os vídeos como eu gravava aqui Quando eu voltei do Canadá eu até pensei em continuar gravando aquela série de Spore Mas eu meio que não me sentia mais atraído por aquele formato de vídeo Que eu só pegava um save de Spore Ficava jogando por 20 minutos ininterruptos E colocava esses 20 minutos no YouTube sem edição, sem nada E era isso aí, sabe? Eu simplesmente não me sentia mais confortável Mais feliz em fazer vídeos assim, desse jeito Eu não achei que isso valia mais a pena Então em 2015 eu fiquei vários meses sem postar vídeo Vários meses postando uns formatos diferentes de vídeo Pra ver o que dava certo A maioria das coisas não deu certo, na verdade Mas aí no final do ano, no final de 2015 Eu finalmente decidi começar uma série nova de Spore A série de Spore Reborn Mais edição, mais dinâmica Que valesse mais a pena de ser assistida E na minha cabeça a principal diferença dessa série era que As séries em teorias do canal, qualquer série em teorias do canal Eu gravava por 20 minutos E colocava 20 minutos de vídeo no YouTube Nessa série nova minha ideia era gravar o máximo de tempo possível Pra poder comprimir esse tempo Em um tempo que ficasse legal de assistir Eu gravava por 30, 40, 50 minutos E comprimia em um vídeo de 15 ou 20 minutos E isso acabou se tornando um vídeo que eu achava que valia a pena ser assistido E eu continuei postando Quando eu comecei a postar os vídeos dessa série Isso meio que desencadeou uma nova fase do meu canal Todos os outros vídeos que eu postava também seguiam essa mesma temática Esse mesmo estilo de vídeo E isso me ajudou não só a crescer o canal Mas também a me reconectar com o tipo de conteúdo que eu fazia Me reconectar com o canal Me reconectar com o YouTube Eu passei a gostar muito mais dos vídeos que eu tava fazendo No final das contas é por isso que essa série chama Spore Reborn Porque não é só um renascimento da série de Spore Mas é um renascimento de todo o meu canal De todo tipo de conteúdo que eu faço Como se fosse um marco na vida do meu canal Eu acho que se eu tiver que escolher um momento pra separar meu canal entre antes e depois É o início da série de Spore Reborn Mas é estranho pensar nisso agora porque faz tanto tempo Tipo, se alguém me perguntasse quando eu comecei a série de Spore Reborn Quanto tempo eu achava que a série ia levar pra acabar Eu falaria assim, um ano, no máximo dois Mais ou menos o que foram as primeiras séries de Spore Mas não foi assim, obviamente Eu jamais imaginaria que eu conseguia terminar a série só quatro anos Depois de ter começado hoje, completa quatro anos No dia 17 de novembro de 2019 Eu jamais imaginaria que tanta coisa fosse acontecer Pra me impedir de gravar, me impedir de editar Me impedir de fazer os vídeos Mas simplesmente tô aqui pra dar um fim definitivo A série de Spore Reborn Na verdade, pra ser bem honesto Eu acho que se eu quisesse realmente Eu conseguiria ter acabado essa série antes Se eu quisesse de fato Dava até pra ter acabado no ano passado Ou até mesmo, arrisco dizer, no ano retrasado Mas é que tá, eu comecei a gravar essa série em 2015 No final de 2015 Quando eu tava morando ainda em Resende No interior do Rio de Janeiro, na minha casa lá E a maioria dos vídeos dessa série foram gravados em 2016, na verdade Só que em 2017 Em janeiro de 2017 Eu me mudei pra cá Pro Rio de Janeiro Pra fazer faculdade E sim, eu não estou em Resende Isso aqui na verdade é uma tela verde Eu não sei se reparou ainda Eu comprei essa tela verde Pra fazer alguns trabalhos de faculdade Mas eu nunca usei ela em nenhum vídeo Primeira vez que eu tô usando Eu não sei se vai dar certo Eu espero que dê O negócio é que como a série teve A grande maioria E todos os primeiros vídeos da série Tiveram aquele mesmo fundo Do meu quarto Que é esse fundo Que não é onde eu estou Eu não queria que isso mudasse Tão subitamente assim Numa série tão importante Pra mim no canal Eu não queria que a série Ficasse tão dependente De um contexto temporal De um contexto cronológico Pra ser entendido Tipo, eu não queria que alguém Pegasse a série pra ver Sei lá Daqui a 5 anos E aí do nada muda o cenário E a pessoa pensa Nossa, o que aconteceu mano? Como assim? Eu sei que isso é muito exagero meu Tipo Não é tão importante assim Mas na minha cabeça é Então eu decidi Só gravar os vídeos Pra eu pudesse gravar lá em Resende Eu queria que todos os aspectos da série Fossem muito constantes Pra que se alguém pegar a série Independente da época que tá vendo E visse os episódios em sequência Não sentisse que se passaram 4 anos Entre o início e o fim da série E assim, como eu falei antes Eu sei que é bobagem minha Mas eu me sinto bem Seguindo padrões Mantendo uma isonomia Então eu quis fazer desse jeito Mas enfim O que eu mais quero fazer nesse vídeo Acima de tudo É agradecer Eu quero agradecer a todo mundo Que assistiu a série Seja desde o início Ou seja desde ontem Seja inscrito Ou não seja inscrito Eu quero que vocês saibam Que qualquer like Qualquer comentário Qualquer visualização Em qualquer um dos vídeos Foi muito importante pra mim Pelo tanto que essa série Significa pra mim E eu sou imensamente grato A todo mundo A todos vocês Por causa disso E aí eu fiquei pensando De uma forma um pouco mais interessante De agradecer a todo mundo Que fez Que me ajudou a fazer essa série Se tornar o que ela é E eu pensei de uma forma Que eu não acho Que vai agradar a todo mundo Mas ainda assim Acho que é uma coisa legal De se fazer Mostrando minha gratidão Pra todo mundo Que tá aqui desde o início Que é o seguinte Eu separei os nomes De usuários De todo mundo Que comentou No primeiro vídeo De Spore Enquanto ele era O vídeo mais novo Do canal Na primeira semana De vida dele E isso é importante Pra mim Porque esse vídeo De Spore Eu não falei isso ainda Mas esse vídeo De Spore Na época que ele foi lançado Ele foi o vídeo Que teve mais likes E visualizações No primeiro dia E na primeira semana Do canal Antes disso No dia que eu postava Um vídeo Eu não tinha muitos likes E muitos comentários E muitas visualizações A maioria As interações com os vídeos Viam tipo Nas semanas subsequentes De eu ter postado o vídeo É quando as pessoas Descobriam o vídeo Quando eu postei esse vídeo O primeiro episódio da série Que realmente muita gente Foi acompanhar o vídeo No primeiro dia Que ele foi lançado Assim que viu o vídeo Na caixa de descrição Foi lá Isso meio que Foi uma das coisas Que mais me incentivou Continuar com essa série Continuar com o canal Continuar com os vídeos De gameplay Então é por isso que eu acho Que isso é uma forma Que me agrada De agradecer a todo mundo Que tá aqui desde o início Então vamos lá Eu anotei os nomes aqui Muito obrigado Miguel Medeiros Gabriel Souza Tiago Costa Richard Caneca Rafael de Almeida Eric Mask Walter Dudmar e Uma Carinha Feliz Ana Laura Feto Suicida Avião Colossos Ricardo Shred Boy Amy Collar Ovelha Negra Hope Victor FNAF Império Renan Dang Jaros Hunter Eduardo Ferreira Dark Place André Peixoto Rafael Dark Eye Monique Schenkels E Victor de Paula Muito obrigado A todos vocês Que tão aqui Desde o mais puro início Da saga universal Que finalmente chegou ao fim De sua jornada Uma coisa que eu percebi Quando eu fui pegar os usernames Das pessoas É que tem muita gente Que muda os usernames Com muita frequência no YouTube Então tem muita gente Dessa lista Que acompanhava o canal Até pouco tempo atrás Que eu lembro Que eu não fazia a menor ideia De que acompanhava o canal Há tanto tempo assim Que mudou o username Ao longo das eras do YouTube E é muito bom saber Que pelo menos algumas Dessas pessoas Acompanhavam o canal Até recentemente Eu não sei se alguma Dessas pessoas que eu falei Ainda acompanha o canal Até hoje Eu espero que sim Se você tá nessa lista Comente aqui embaixo Eu quero muito saber E eu disse que isso Não ia agradar a todo mundo Honestamente Eu não acho que é A perfeita maneira De agradecer a todo mundo Que tá aqui desde o início Porque só porque Uma pessoa comentou No primeiro vídeo de Spore Não significa que ela Tá aqui desde o início Não significa que ela Foi a pessoa que mais Acompanhou a série Que mais interagiu com os vídeos Tem muita gente Que viu aquele vídeo Que não comentou Tem muita gente Que viu a série toda E não comentou Mas eu não tenho como saber Antigamente o YouTube Tinha uma ferramenta De você ver Quais usuários Tinham mais interações Tinha mais engajamento Com o canal E com vídeos específicos Mas eles tiraram Essa ferramenta Acho em 2013 Ou 2014 Era muito legal Mas não existe mais isso Então é o melhor Que eu posso fazer Eu acho Mas enfim É basicamente isso Que eu queria fazer Nesse vídeo Além de dar uns avisos extras Sobre o futuro do Spore No canal também Eu não tenho plano De fazer outra série De gameplay de Spore Assim como eu fiz essa Ou as duas outras Que vieram antes dessa Eu vou acabar fazendo Mais cedo ou mais tarde Mas eu não tenho planos Que isso seja muito cedo Mas é claro que eu não podia Deixar o canal sem Spore Não é mesmo? Então o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou criar 4 séries de Spore Totalmente novas Totalmente diferentes Mas eu acho que vão ser Muito interessantes E elas serão Criando no Spore Spore Modding Spore Dicas de Truques E Spore Aventuras Galácticas E os nomes são Meio autoexplicativos Eu acho Eu já criei as playlists Dessas séries no canal Então se você quiser Eu vou deixar o link Aqui embaixo na descrição E se você entrar Nessas playlists Você vai ver que Ela já tem alguns vídeos Isso porque na verdade Essas séries são originárias São baseadas nos vídeos Que eu fiz Depois que eu acabei A primeira série de Spore Em 2013 Quando eu achei a terra Na primeira série de Spore E a série meio que acabou A história do Spore Meio que acabou Eu não queria começar Outra série de zero Então no intervalo Entre esse acontecimento Que foi no episódio 24 Se não me engano E o início da segunda temporada De Spore Que eu também não cheguei a zerar A contagem de episódios Então o último episódio Da segunda temporada Que foi 77 Na verdade é 41 É uma coisa que eu me arrependo De ter feito Antes de começar A segunda temporada de Spore Eu fiz vários vídeos Que não eram de gameplays Mas sim vídeos Criando criaturas Mostrando mods Ensinando dicas E jogando aventuras Do Spore A aventuras galácticas Lá em 2013 Quando eu comecei A fazer esses vídeos Eu até pensei Em colocar todos eles Numa série separada E chamar de Spore Spin-Off Mas eu desisti Por alguma razão Não lembro qual Então até agora Esses vídeos estavam Junto com a playlist Da primeira temporada de Spore Da primeira série de Spore E agora eu tirei ele de lá E eu coloquei Em cada playlist específica Uma pra criar criaturas Uma pra mostrar mods Uma pra mostrar dicas do Spore E uma pra jogar aventuras O Spore Aventuras Galácticas Pra finalmente inaugurar de vez Essas quatro novas séries Do canal Que eu acho que vão ser muito legais Eu espero que todo mundo goste E que seja legal E aproveita também Comenta aqui embaixo já Se você tiver alguma sugestão De algum mod pra mostrar Ou de alguma criatura pra fazer De alguma aventura pra jogar Ou de alguma dica pra eu falar Em algum vídeo Eu já tenho um vídeo De cada série Dessas séries novas Pra sair ainda esse ano Mas no ano que vem Eu quero continuar Ou pelo menos tentar continuar Com essa frequência alta De séries De vídeos no canal Eu vou precisar de muitas ideias Então não deixe de comentar Aqui embaixo Sugestões e coisas do tipo Ah e comenta aqui embaixo também Se você acha que seria interessante Eu fazer algum tipo de fim Pra segunda temporada de Spore Que eu deixei aberto Desde 2014 E tá lá Eu cheguei em algum ponto Do estágio espacial Que honestamente Eu nem lembro qual que é Mas sei lá Talvez fosse interessante Terminar aquela história Mas se você acha Que seria interessante Comente aqui embaixo Eu quero muito saber Bom mas então Eu acho que é isso Eu já vou deixar esse vídeo por aqui Novamente Muito obrigado a todo mundo Que acompanha a série até aqui Seja desde o início Seja desde ontem Desde hoje Não importa Ou até desde qualquer dia No futuro Se por acaso Você tá vendo esse vídeo Muito tempo depois De eu ter postado E já viu a série Inteira de Spore Depois dela ter acabado Muito obrigado Pelas visualizações Por acompanhar a série Mesmo sabendo Que eu já acabei ela Há tanto tempo assim Obviamente os vídeos Dessa série Vão continuar no canal Então ao longo dos anos No futuro Eu espero muito Que mais pessoas Achem essa série Assistam a série E tenham a mesma diversão Que eu tive Enquanto eu tava gravando Os vídeos dessa série Ao longo dos anos Mas é isso Pela última vez Muito obrigado Por acompanhar essa série De Spore E é isso aí Muito obrigado A todo mundo que assistiu Falou e Tchau 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 Tchau